Olá, tudo bem? Sinal verde para o competição dessa semana. O programa de hoje é especial. Vamos mostrar a cobertura mais completa e exclusiva do Top Kart Brasil. A primeira competição nacional da modalidade em 2015. Bastidores, personagens e os resultados do evento que vem encantando o calendário do kartismo brasileiro. Aperte os cintos e não perca uma ultrapassagem sequer. Cartódromo Beto Carreiro World, cidade de Penha, litoral de Santa Catarina, palco da etapa única do Top Kart Brasil. A primeira competição nacional de 2015. O conceito do Top Kart é oferecer ao piloto uma competição extremamente bem organizada, que cumpra horários, que cumpra regulamentos 100%, que só é realizada em pistas onde tem um conforto para os seus familiares, para o piloto. É um evento bem organizado, que vem cumprimentar algumas lacunas que tinham, complementa o nosso kartismo. É importante para o nosso piloto ter vários campeonatos realmente de alto nível, para que realmente mostre todo o seu talento. Então veio aí preencher algumas lacunas que tinham, está muito bem organizado e só vem cumprimentar o kartismo nacional. Para nós é uma satisfação, é a segunda vez em Santa Catarina, é o segundo ano que existe no Top Kart Brasil. Eu quero até agradecer ao Pedro Sereno, a tradução própria Santa Catarina nos orgulha muito. É uma coisa bacana, é um evento nacional e para nós é bacana ter isso. Então o kart vem crescendo muito, mesmo num ano com dificuldades financeiras que vem atravessando o país. 115 inscritos em oito categorias. Além das disputas pelo título, outro diferencial entre as competições nacionais aqui foi a premiação em dinheiro. Os competidores dos quatro cantos do Brasil vieram também com o objetivo de se preparar para as sequências de provas do calendário nacional. É porque tem muita reta, é bem parecido com o Velopark. É lógico que aqui o miolo é um pouquinho mais trancado, mas é muito parecido com as retas do Velopark. Então serve de teste já. Estou muito longe das pistas em relação ao pessoal que está andando com mais frequência. Então eu vim para cá justamente para me preparar para o brasileiro. Isso aqui é de muita de alta, então é um bom teste lá para o Velopark. Dizem que o Velopark é mais alto ainda, então se tem um motor bom aqui, vai ter um motor bom lá. E a fome de vencer é tanta que alguns pilotos, mesmo superando o cansaço, competiram em duas categorias. Uma jornada que precisa de um condicionamento físico em dia. É, tem que ser fominha, tem que gostar do esporte. Eu estou andando na TAG de manhã e na Master à tarde. E a TAG é uma categoria que eu sempre disputei de ponta a ponta dos pilotos, mas no treino tive certa dificuldade. Tem categorias na parte da manhã e na tarde. Como eu estou correndo nas duas, eu não paro nunca. Não dá tempo para nada. Não tem descanso mesmo. Pilotos renomados, focados com objetivos bem traçados e preparados fisicamente para corridas em alto nível. A edição de 2015 do Top Kart Brasil ganhou muito em competitividade. Olha, por resultados, né? A gente tem andado bastante em São Paulo, é o mesmo pessoal que está batendo roda com a gente lá. Tem vários campeões brasileiros andando, campeão sul-americano, pessoal que foi andar campeonato europeu. Então é por resultado mesmo. Tem muita gente grande andando aí e já ganhou bastante coisa. É um campeonato, eu acho que, muito parecido com a Europa. É, tanto esses negócios, os números, que é igual a Europa. É muito organizado. Eu, os campeonatos que eu mais gosto são esse aqui, é esse aqui o brasileiro. Esse aqui é um dos melhores do Brasil, assim. Eu gosto, ó. Tipo um brasileiro. E para o talento do piloto aparecer mais, os comissários técnicos da competição têm um trabalho todo especial. Um checklist é feito a cada participação na pista. Tudo isso para pegar os espertinhos, que ainda tentam burlar o regulamento. Na classificação, a gente controla o combustível, controla os pneus e faz um controle de lacração de equipamento. Toda categoria tem um regulamento próprio. Esse regulamento tem que ser cumprido à risca, né? Porque é para ser resolvido na pista. Até um argentino, que foi premiado na competição em seu país, com o incentivo para participar do Top Kart Brasil, veio competir em terras brasileiras. A organização é muito linda, muito boa. E, bueno, o kartódromo também, o traçado é muito lindo. Por aí, há alguns lugares que não estão muito bem no asfalto, mas o traçado é muito lindo. Foram três dias de evento, onde os competidores andaram forte no traçado de 1.244 metros, do belíssimo kartódromo do Beto Carreiro World, uma referência mundial, onde a programação foi extensa. Quinta-feira a gente tem cinco, seis treinos de dez minutos. Aí a gente faz um treino para ver como é que está o kart, o motor, essas coisas. Aí, chegando na sexta-feira, a gente faz a nossa tomada de tempo e as duas primeiras baterias. As duas primeiras baterias não valem nada, mas é como uma tomada de tempo, uma classificação para a grande final que vai ser amanhã no sábado. Para quem servem esses classificatórios? O que você consegue tirar dessas duas corridas? Bem, então, além de buscar um melhor posicionamento para a final, dá para tirar o máximo do acerto do kart, porque tu vai vendo como a pista muda, como ele vai se comportar numa situação de corrida. Porque uma coisa é treino, tu está andando sozinho ali, tu consegue andar sozinho numa boa. Agora, corrida, sempre vai ter alguém junto. Então, tu consegue ver como o kart se comporta nessas situações e tirar um referencial também dos outros pilotos, como eles estão andando, como está o kart deles, se eles estão melhor de reta, de contorno. Então, é bom fazer uma boa análise, tanto do teu equipamento quanto dos outros, para se preparar melhor para a final. Vencer um classificatório significa o quê? Sabendo que tem uma grande final ali. Ah, é uma grande vantagem, né? Que eu me classiquei bem para lá ganhar a final. A gente estava testando os equipamentos, assim. É, carburador, filtro, ver o chão do carro para ver se não está escorregando muito, assim. Além do ajuste na parte mecânica, os treinos ou as corridas classificatórias servem para os coachings e os chefes de equipes aperfeiçoarem a pilotagem do seu pupilo dentro das pistas. Quanto melhor o feedback que ele trouxer, melhor. O coaching fica mais na parte técnica de pilotagem, de como fazer uma curva. E a parte do chefe de equipe, que seria o meu caso, é cuidar mais da parte do comportamento dos chassis na pista. Se pegar trechos, se vem melhor de reta. E o pai, na verdade, é assim, é mais ali para poder emocionar, acompanhar mais o filho, estar ali do lado para dar uma força, tudo. Ele é bom porque durante a corrida ele vê os meus erros e ele tenta corrigir depois da corrida. Acho que um coach serve para te dar apoio antes da corrida e falar o que você deve fazer. E para depois da corrida corrigir seus erros. Olá pessoal do programa Competição. Estou aqui hoje para apresentar para você a nova Teneré 250 cilindradas. Novo painel totalmente digital, flex, lanterna traseira em LED e alças reforçadas. Vim até uma de nossas lojas conferir os modelos disponíveis na condição de juros zero. Eu sou a Viviane e espero você para fechar um bom negócio. É a geração motos transformando seu sonho em realidade. No próximo bloco vamos mostrar como foram as corridas que consagraram os primeiros campeões nacionais de 2015 na competição mais simpática do kartismo brasileiro, o Top Kart Brasil. É a geração motos transformando seu sonho em LED e alças reforçadas.